E aí galera do canal do Starzand, vim cá hoje gravar um vídeo, desafio bruto, vou laçar o Bizer Nelore e vou dilbar ele, só eu, que tô com meu amigo aqui Aô moçara, beleza? E eu vou laçar o Bizer lá e vou dilbar ele e carimbar mano, e muita gente vai falar assim Coitado, vou carimbar no seu cu pra você ver se não dói, me fala que fazenda que não carimba Bizer galera Antes de criticar, você vê o que você vai falar mano, porque me fala que fazenda que não carimba Bizer nesse mundo Então, bora lá, eu vou ir gravando aqui, até chegar no curral, até nós juntar o gado E nós tá com uma equipe de três pessoas, meu amigo lá Nós vai juntar o gado Nelore, o cavalinho tá meio sismático aqui Então eu vou pausar o vídeo aqui, quando eu chegar lá no curral, eu falo com vocês, beleza moçada? Bora! Bora! Mas não, rapaz Não, foi fácil hoje galera Poeira aqui galera Agora a parte mais difícil Bora! Manda um alô aí, então Ó, foi fácil, já entrou tudo Aí moçadão Ó o gadão Nelore Ó o gadão Nelore aqui ó Sai no mato não moçadão Aí Só o gadão aqui no Goiás ó Só o gadão Eu vou fechar o porteiro aqui Pra ver que esse gado não tá tudo aqui Tá não hein Esse gado não tá tudo aqui não Aí moçada, fechamos, foi fácil Aí os bizerinhos ainda vai laçar ó Aí ó os bichinhos Ô bizerinho que o vacado derrubou os carros É isso aqui também ó Bora andar no meio da vacada aí, vocês aí Foi fácil hoje Tem faca aqui que derruba o cavalo E aí galera, vou pausar o vídeo aqui agora Pra tirar uma foto aqui E agora eu volto derrubando o bezerro Então Ó o trator ali chegando agora E tá o veinho aqui ó Esse veinho aqui é bruto Tem 30 anos que trabalha aqui na fazenda Esse aqui não é mole não Não é mole não Ó o cavalinho que ele tá Tá aqui que vai vestir, quer ver? Ah vai, vai, vai Ah ô peãozinho velho doido Ei, agora o outro subiu na seca lá Ó o macaco subiu na seca lá E essas vacas de ubatudo aqui Nortista lá do Ceará Nortista lá ó galera Que lá é abel falado Vamos rolar nele A vaca pegou aqui Aí ó, o gatinho em tucura aqui ó Ó Aqui ó Olha lá ó Pegou, pegou, pegou Vai pegar Vou ficar por aqui agora e eu volto E agora eu volto e é isso aí galera Aí agora galera Deixando só, tirando só a zaca aqui ó A bezerrada não sai não Desafio bruto Pegou Nossa, isso aqui gente Vaca tentada Vaca Pegou, pegou Ó o bezerrinho aqui galera Eu também quero me vestir Olha ali os outros esculturas ali ó As vacas Desafio bruto Ó o boizinho, ó o boizinho Deixa não Passa a vaca Passa a vaca Passa a vaca Bise de baixo Vamos lá Vamos lá pra ali ó Ó o boizinho Toma Bora lá O carvês daqui Pra me segurar Juntando gado aqui ó Separando As vacas dos bezerros Ó o mustangão aqui ó Pegou Ó o mustangão aqui ó Ó o goleiro Você não viu Bichão Ó meu Deus Então desce aí Tem uma saca aqui que é enjoado demais gente Você tem que deixar o chicote e pegar o ferrão Vai lá Vai lá Você não é o boiadeiro velho doido Aí Cadê o boiadeiro velho louco ó Ó lá Vai lá o boiadeiro Vai mais não o boiadeiro Não 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 vem não o boiadeiro Nossa senhora Chega lá Chega lá Aqui Sai aí Deixa eu descer Aí galera Vou pausar aqui Pegou Pegou Aqui a bichão Olha aqui ó Quer esbora Quer esbora Gente Se aqui não for o bruto Não separa não E moçada A beinha aí vai falar Que essa beinha Você sabe Vou pausar o vídeo aqui galera Agora não é bicho Não fica com a marcação Não Aô Boiada bonita Já desceu quase tudo para a guarda Já A bicha errada Galera Codinho eu volto Vou pausar o vídeo aqui Beleza Então falou Vou pausar o vídeo aqui E aí E aí Vazinha Vazinha Carca o vazinho aqui ó Aqui ó E aí moçada Boiadinha aí ó Já tá canibando quase tudo Não adianta vocês falarem ai 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 Não porque o que fazendo é que não carimba Visei galera Pode ver o companheiro nosso laça Vai errar Qual que é? Segura aqui Chote de Ubaí Segura aqui Chote de Ubaí Segura aqui Chote de Ubaí Espera aí Pode ver que eu já estou fazendo A CIDADE NO BRASIL 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 COMO GAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filhão, mais dois! Filhão, mais dois! Coitado bichinho rapaz! Fez força não! Falou galera o vídeo vai ficar por aqui quem gostou deixa aquele like se inscreve no canal e falou! E aí galera vim cá mandar um salve agora pra galera lá do canal eu quero mandar um salve pro Kleber Lucas e um salve pro Gabriel do Carmo um salve aí mano e um vaqueiro da capa louca um salve aí vaqueiro da capa louca é nóis mano e Diego e animais um salve que acompanha meu canal muito obrigado mesmo galera bora bater 10 mil inscritos mais rápido possível essa meta esse ano vai ser 20 mil K mano será que nós consegue mano o cavalinho tá lá ó e um salve pro a Crisio Barbicel um salve aí um salve pro Charles Daniel e um salve pro Emerson Gamer e é isso aí galera quem gostou do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal bora bater 20 mil inscritos e um beijão aí pra todos que fica com meu canal tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto